A convidada destas 24 horas, António Rendas, Presidente do Conselho de Reitores, a quem agradeço a disponibilidade. Fala-se aqui num investimento importante para que se possa investigar mais nas universidades. Como é que isso se pode fazer numa altura em que só ouvimos falar de cortes? Bem, muito boa noite. Eu acho que este relatório deve ser visto como um investimento em pessoas. A grande importância deste estudo que foi encomendado pelo Conselho de Reitores à Associação Europeia das Universidades reside no facto de terem participado neste relatório peritos internacionais, reputados, antigos reitores de universidades suíças e espanholas, que tiveram o empenho de entrevistar, eu diria, todos os parceiros do sistema, como é, óbvio, as universidades, os politécnicos, a PESP, portanto, as instituições de ensino superior privado, mas também políticos responsáveis pela ciência. E o relatório tem um subtítulo que é muito interessante porque se chama Perceções, Observações e Desafios. E aquilo que se pretende, nesta altura, é trazer para o debate todos os intervenientes e fazê-lo de uma forma integrada. Eu ouvi nessa peça uma menção muito especial à regionalização. Então, nós neste momento temos a convicção que as soluções vão ser de caráter regional, envolvendo as comissões coordenadoras das regiões, envolvendo as empresas, os autarcas, ou seja, nós vamos olhar para o sistema de ensino superior através daquilo que ele faz no terreno. E isso parece que é bastante inovador. E há também uma menção clara aqui à desertificação. Quando fala na necessidade de existir uma universidade como um polo de desenvolvimento, numa zona agrária, temos que ter, certamente, gente a estudar agricultura. Claro, não. E não só isso. Temos que ter também as instituições que estão ligadas ao desenvolvimento regional e fazê-las participar nesse processo. Falou-se também de doutoramentos profissionais. Nós temos cada vez mais que levar a formação superior para as empresas e temos que fazer com que os empresários possam também sentir que os graduados das universidades têm um papel muito importante ao nível regional. E também é importante na parte da investigação. Quando diz levar os graduados para as empresas, está a falar de ensino superior e não da proposta de ensino dual, um ensino médio técnico que tem sido defendida pelo governo nos últimos tempos. Não, as duas coisas são importantes. Um dos aspectos que o relatório traz, que me parece que é muito importante, é identificar claramente o que é que é o papel dos politécnicos, dos estudos politécnicos e das universidades. Porque há realmente, dos dois lados, alguma sobreposição que na parte da investigação é eficaz, mas que na parte da formação devia efetivamente ser mais bem interpenetrada. Eu acho que, ao nível regional, isso acontece de uma forma natural. Portanto, as soluções devem ser nas regiões, embora tenha que haver regras gerais. E, nesse sentido, o envolvimento, como eu volto a dizer, da coordenação regional, as soluções que nós vamos encontrar e que estão, neste momento, a ser analisadas no Ninho, vão ser seguramente diferentes das que existem no Alentejo. E é através daquilo que as instituições fazem, e não tanto os seus rótulos, que nós vamos fazer exatamente esta grande transformação na rede de ensino superior. Esta mudança pode implicar o quê? O encerramento de universidades, a abertura de novos polos, a fusão de politécnicos com a universidade, um pouco de tudo isto? Não, o que nós temos que olhar é para aquilo que é feito no terreno. O conceito de fusão é o extremo da articulação entre as instituições. Os ingleses têm isso muito bem feito, têm um documento que vala desde as articulações até às fusões. E é muito possível que este conceito, desde que se finam claramente os indicadores que vão ter como resultado final o produto daquilo que as pessoas fazem, que se possa aproveitar muito mais daquilo que existe, e que existem experiências já muito evidentes no terreno, que mostram como é que é possível as instituições de ensino superior, universidades e politécnicos funcionarem em rede, por exemplo, mestrados conjuntos, doutoramentos conjuntos, projetos de desenvolvimento regional que possam enlever competências que existem nas instituições politécnicas e universitárias, para que haja efetivamente um resultado que nós pretendemos, que é resolver esta questão gravíssima da impercabilidade e da desertificação, que foi muito bem apresentada na vossa peça. Há também um número aqui interessante, 15% da mobilidade nos próximos sete anos. Mobilidade internacional. Mas para isto temos que ter um ensino de excelência para conseguir atrair cérebros que possam aqui trabalhar. Bem, eu acho que nós temos que olhar para essas metas com metas europeias. Concretamente, por exemplo, a qualificação de 40% nos índices dos 30 aos 34 anos é a meta do 2020, ou seja, vai haver financiamentos europeus a partir de 2014 que vão permitir esse tipo de objetivos. Em relação à mobilidade, nós estamos a ver os tantos Erasmus e Portugal neste momento já é, eu diria, um dos países mais bem-sucedidos no Erasmus. Não vai ser complicado com o novo financiamento europeu, o Erasmus for All, conseguir que Portugal possa manter esse ritmo de internacionalização. Nós estamos interessados em outro tipo de internacionalização, que é, efetivamente, conseguimos atrair para as nossas universidades e para os politécnicos, estudantes não só do espaço europeu, mas também da América Latina, enfim, do continente asiático, que possam, efetivamente, como estudantes internacionais, poderem graduar-se pelas universidades portuguesas. Isso é um grande desafio, em relação ao qual o Conselho de Retores está muito empenhado e que eu espero que nos próximos meses, com a publicação do Estatuto de Estante Internacional, possa, efetivamente, ser concretizado. António Reinas, agradeço a sua presença, ao Presidente do Conselho de Retores, num dia em que conhecemos um novo estudo para olhar a universidade de uma ou outra forma, olhando, no fundo, para as ligações que deve ter com o país e com as empresas.